Eu estou aqui com o Dr. Kitchan de Jesus Ribeiro, ele que é advogado da PPM daqui de Itabuna e está cuidando do caso desses seis policiais militares que foram presos na noite da última terça-feira, policiais que estiveram envolvidos no movimento grevista. Boa tarde, Dr. Kitchan. O que é que vai ser feito agora após a prisão desses policiais? Boa tarde. Nós recebemos com surpresa a decretação da prisão preventiva de seis policiais aqui do 15º Batalhão. E a surpresa vem em decorrência do fato de que esses policiais militares, todos eles têm bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e jamais, em momento algum, nesse período em que foi deflagrada a greve, em momento algum eles fizeram qualquer ato de vandalismo, qualquer ato de destruição de patrimônio ou público ou privado, qualquer ato de subordinação em relação a oficiais. Então causou muita estranheza o fato de que aqui em Itabuna haver sido decretada a prisão desses policiais militares. Inclusive nesses mandados de prisão não tinha um motivo para que tenha sido realizada essa ação. Já foi passado um motivo para o senhor que é advogado ou algo do tipo? Olha, certamente essa sua observação tem razão de ser, de fato, nos mandados. Não havia, com precisão, quais eram os crimes que estavam sendo atribuídos a ele. Isso dificulta, e a gente pode até se falar em cercema de defesa. Mas a Associação dos Policiários Militares possui advogados em Salvador, eles já estão tirando fotocópia dos autos do processo para que a gente venha se inteirar, de fato, a respeito das acusações, para que a gente possa fazer a melhor defesa possível para esses policiais militares. Já tem alguma informação se essas prisões têm alguma ligação com, talvez, com liderança do movimento da greve, se esses policiais estariam envolvidos na liderança desse movimento? Olha, eu posso falar com precisão, porque não que eu tenha participado do movimento gravista, mas em todo e qualquer, todas as vezes em que aconteceram aglomerações, ou aqui no Batalhão da Polícia Militar, ou naquela manifestação pacífica que eles fizeram, em todos esses momentos, ou eu, ou o doutor Bento, ou o doutor Matheus, ou algum colega se fez presente lá. Então a gente pode atestar, porque estávamos presentes, que em nenhum momento a greve da Polícia Militar, a paralisação aqui em Itabuna, em nenhum momento ela foi desvirtuada. Foi um movimento pacífico, foi um movimento ordeiro, e por isso a estranheza, a surpresa nossa com a decretação dessas prisões. As primeiras informações dão conta que esses policiais, eles chegaram a sair do batalhão para serem transferidos para Salvador, e teve uma mudança aí de ideia, e pediram que voltasse para o 15º Batalhão. Essa informação é confirmada, e o porquê disso? Olha, a gente também, eu também soube dessa informação, né, eu não posso lhe dizer com precisão, mas eu soube que eles estavam a caminho e retornaram. Eu só posso interpretar isso, né, da seguinte forma, né, o comando da Polícia Militar, com o retorno desses policiais para cá, para Itabuna, para ficar perto dos familiares. Então, com essa atitude, o comando da Polícia Militar já tem, já demonstra, né, que reconhece que os policiais militares são pacíficos, né, são ordeiros, e que estando aqui em Itabuna, eles não vão criar nenhum tipo de problema para eles. Então, agora o empenho todo é em conseguir a liberação desses policiais? O objetivo primordial é na revogação das prisões preventivas que foram decretadas. A gente vai, primeiro, depois de tirar as fotocópias, a gente vai saber com precisão quais são os crimes que estão sendo imputados a eles, para só a partir daí a gente tomar medidas adequadas, objetivando, né, revogar, desculpe, revogar essas prisões. Tá certo, então, obrigada. De nada, falou. Então, eu conversei aqui com o doutor Kítia, que confirmou a informação que nós do Radar Notícia já tínhamos passado para o pessoal, para os internautas. Nós acompanhamos o tempo todo esse movimento grevista, a ação dos policiais aqui no batalhão, e não tinha sido registrado, não foi registrado nenhum tumulto, nenhum conflito, ou baderna. Então, fica aí a dúvida dos motivos pelos quais esses policiais foram presos, e agora os advogados tentam a liberação desses policiais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho